Agora a gente volta a falar sobre os 100 primeiros dias de governo dos prefeitos aqui da região. É a vez do prefeito de Presidente Prudente, Nelson Bugalho, que está em nosso estúdio do Oeste Paulista, com o Rubens Nakato. Bom dia pra vocês. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, 100 dias de governo do prefeito Nelson Bugalho, 100 dias de muitos desafios e também muitas polêmicas, como hoje mesmo, uma paralisação dos professores da rede municipal de ensino. Converso agora com o Bugalho. Bugalho, primeiramente, muito obrigado por você ter aceitado o convite, vir falar com a gente aqui. E sobre essa paralisação, né? Logo que você assumiu, já teve que resolver aí a questão do corte do adicional de 65% dos servidores que tinham nível universitário. Hoje está enfrentando mais essa paralisação. Eles reivindicam aí melhores jornadas de trabalho, adequação da jornada de trabalho, novos concursos públicos. Tem uma questão salarial também que eles pontuaram, reclamaram. Lógico, está no calor da emoção. O senhor recebeu uma comissão agora há pouco, fez uma reunião. Como é que a prefeitura está analisando tudo isso? Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia a todos vocês. Realmente, nos primeiros dias, tivemos que resolver a questão do adicional de 65%. Isso foi resolvido logo nos primeiros dias do governo. Era um compromisso que eu tinha, eu e toda a minha equipe. E agora, e outros problemas também que nós já resolvemos no decorrer desses pouco mais de 90 dias. Com relação a esse movimento hoje da educação, na verdade eu não consigo compreender bem o porquê. Até agora eu não consegui compreender bem. Eu estava numa reunião com eles, voltarei para a continuidade dessa reunião. Os funcionários tiveram reajuste salarial de 7%, inclusive os professores, 0,7% acima da inflação, ou seja, houve um ganho real. Hoje nós estamos pagando mais R$ 150,00 de abono para todos os servidores do município. Enfim, tudo que é pago, é pago de conformidade com a capacidade orçamentária do município. E se a prefeitura não está pagando alguma coisa, é por conta de imposição da lei. Nós estamos pagando aquilo que os servidores têm direito dentro dos estritos termos em que a lei determina. Nós não estamos fugindo nem um milímetro do que a lei manda pagar ou manda não pagar. Certo. O prefeito, o senhor está falando em questão de orçamento, né? Logo quando o senhor sumiu também, decretou o plano de redução de custos de todas as pastas, não é verdade? Esse objetivo foi alcançado? Houve economia realmente? Nós já temos alguma sinalização de que houve economia. Porque o prazo para os secretários encaminharem esses planos de redução no custeio é 10% como regra geral, salvo educação e saúde 5%. Mas nós já verificamos economia em contas de energia elétrica, contas de água e outros serviços, como por exemplo manutenção de veículos. Tem algumas secretarias que conseguiram redução de quase 30% em alguns itens do custeio. Então está surtindo efeito e nós vamos ter isso mais detalhado talvez agora em maio, quando nós fechamos tudo aquilo que foi remetido pelas secretarias. Prefeito, desafio, a gente está falando desafio, mas também polêmico, um desses desafios nesses 100 primeiros dias é a questão do destino final do lixo da nossa cidade. O município ganhou aí mais um prazo junto a CETESB para continuar operando no antigo lixão, foi feita uma adequação, enfim. E teve essa questão também da instalação do aterro sanitário no bairro do Timburi, que a Câmara aprovou até leis para regulamentação sobre esse assunto. Inclusive o senhor vetou, de que forma que a prefeitura está tentando regularizar e resolver esse impasse? Bom, primeiro eu parto da premissa que aterro sanitário é uma solução ambiental e não um problema ambiental. Segundo que o veto não tem nada a ver com o Timburi. Nós precisamos de um aterro, seja ele público, seja ele privado. Pode ser em qualquer lugar, desde que seja ambientalmente adequado, desde que seja aprovado pelo órgão ambiental competente, que não é o município, é o Estado, através da CETESB e outros órgãos. Inclusive na semana passada eu recebi aqui uma comitiva chinesa, em que um dos interesses deles, inclusive também, é tratar de resíduos sólidos, mas gerando energia do lixo. E a gente tem um prazo de 17 meses a contar de janeiro deste ano, então nos sobram ainda algo em torno de 14, 13 meses para continuar dispondo dos resíduos lá no vazadouro municipal. Já determinei, há uns dois meses atrás, que a Secretaria do Meio Ambiente e a Prudenco, com o apoio da Secretaria de Planejamento, identificassem uma área para um aterro do município para fazer estudos de viabilidade econômica, técnica e ambiental. Ainda não me foi apresentado um resultado, porque isso é um pouco demorado, até identificar uma área. Então o município não sabe ainda qual vai ser o encaminhamento dessa questão. O que nós sabemos, porque isso está previsto na lei, é que o município é obrigado a fazer a disposição ambientalmente adequada dos resíduos urbanos. Prefeito, uma última pergunta rapidamente em relação à saúde. A gente ainda recebe reclamações de usuários sobre a falta de médicos especialistas nas unidades municipais de saúde. Vamos resolver essa questão, prefeito. Olha, as nossas unidades, que estão espalhadas por praticamente toda a cidade, elas vêm... Eu estou visitando todas elas, não estou ouvindo reclamações, não estou ouvindo reclamações. Onde eu vou, pelo menos, não ouvi reclamações. Nós temos uma UPA na Zona Sul, que hoje atende toda a cidade, mas que nos próximos meses, talvez até o meio do ano, nós vamos instalar também a UPA da Zona Norte, que já vem sendo construída desde o governo passado. E agora nós estamos licitando o mobiliário da UPA. Na medida do que é possível, nós estamos atendendo a demanda da população no que diz respeito à saúde. Agora, um problema que nós estamos enfrentando é que toda semana eu estou assinando exoneração de médicos, que estão saindo do sistema público e se dedicando aí nesse sistema privado. E uma das causas que foi identificada é até essa possível reforma da Previdência, onde eles vão se dedicar à sua profissão no setor privado, não no setor público. Então, é um problema que nós estamos enfrentando, mas estamos caminhando para a sua solução. Está certo. Prefeito, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Obrigado, Nacato. Agradeço novamente. Agradeço a oportunidade. Até mais. Está certo. É isso aí. Esse balanço dos 100 primeiros dias do governo do prefeito Nelson Bugalho, aqui em Presidente Prudente. Casa Grande. Está certo, Nacato. Muito obrigado pela participação. Agradeço também ao prefeito Nelson Bugalho por essa prestação de contas feita com a gente aqui no nosso SBT Interior. Um bom dia para vocês.